Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, em que vem a bom Menina fica voltada, gente faz a festa Me liga mais tarde, eu adoro a bomba Essa praca vem ligada, tá até balada Que ela me sentou sem dar uma dúvida pra dançar Ural, até eu sou raiado